Calma, calma, sinto, mas tudo que eu quero é só fugir de você. Calma, calma, baby, a vida é tão longa. Calma, calma, baby, é que eu, eu quero esse lindo som e eu não vou mais viver ao lado de ninguém. A baba aqui eu me despeço, a baba não vai se aborrecer não, baba aqui eu me despeço. Calma, calma, sinto, mas tudo que eu quero é só fugir. Calma, calma, baby, a vida é tão longa. Calma, calma, baby, é que eu, eu quero esse lindo som e eu não vou mais viver ao lado de ninguém. A baba aqui eu me despeço, a baba não vai se aborrecer não, baba aqui eu me despeço. A baba aqui eu me despeço, a baba não vai se aborrecer não, baba aqui eu me despeço. Eu me despeço, a baba não vai se aborrecer não, baba aqui eu me despeço. Eu me despeço, a baba não vai se aborrecer não, baba aqui eu me despeço, a baba não vai se aborrecer não, baba aqui eu me despeço. Eu me despeço, a baba não vai se aborrecer não, baba aqui eu me despeço.